A pandemia chegou e, de repente, a cidade de Brotas voltou às origens. Uma pacata cidade do interior paulista rodeada por belezas naturais. Um cenário que ficou menos comum nos últimos anos, tendo o turismo como o segundo setor que mais gira a economia da cidade. Por causa do isolamento social como medida de segurança contra o coronavírus, a cidade parou completamente por 90 dias. Um desespero a mais para quem depende de quem vem de fora para movimentar o negócio. Um período de sufoco para José, proprietário dessa agência de esportes radicais. Foi desesperador. A gente ficou num ponto de não saber para que rumo tomar. Foi bem assustador mesmo. Com a crise, José não viu outro jeito a não ser reduzir o pessoal. Chegou a dispensar 28 colaboradores depois que um parque, parceiro da agência, encerrou as atividades. Primeira vez que a gente fica com a agência há quatro meses fechada. A única pessoa que ligava na agência era o pessoal do Alarme para saber se estava tudo bem. E o problema de cidade grande começou a acontecer por aqui. Com o desemprego alcançando o setor, de acordo com o secretário de turismo, de 50 famílias, mais de 600 passaram a receber auxílio do governo como cesta básica. A única saída foi abrir a cidade novamente. E para isso, órgãos públicos buscaram alternativas seguras para recomeçar. Principalmente, as atividades que mais trazem dinheiro para Brotas. E não tinham protocolos específicos para esporte e aventura. Então, juntamente com os empresários, nós fomos buscar os modelos, tanto em Portugal como na Espanha. Trouxemos para a nossa realidade o Brasil. E conseguimos elaborar o primeiro protocolo de esporte e aventura aqui do Brasil. Na agência, a gente colocou distanciamento em tudo. Em sala de instrução, ficou longe. O ônibus, que é para 44 lugares, a gente estava trabalhando com 20 pessoas dentro do ônibus. Os botes, que são 7 pessoas, mais o condutor. A gente estava indo com 4 pessoas, mais o condutor, quando não era da mesma família. Higienização de equipamentos no final da descida. Na saída da descida aqui, os transportes sendo higienizados. Álcool em gel pela agência toda. Higienização na agência. Então, a gente mudou bastante coisa. Logo no primeiro mês de flexibilização, que aconteceu em julho de 2020, o termômetro econômico registrou o aquecimento. O ISS turístico arrecadado chegou a 56 mil reais, ultrapassando, inclusive, valores registrados antes da pandemia começar. De lá para cá, o turismo não parou e a atividade no município mais que triplicou. O primeiro semestre deste ano representou um aumento de 60% na comparação do mesmo período de 2020. Para se ter uma ideia, apenas em julho foram arrecadados 206 mil reais em ISS. A expectativa é que esses números continuem crescendo, tendo em vista que a alta temporada já se aproxima. Agora, com a volta dos eventos, nós temos eventos esportivos, no ar livre, muito forte. Então, a expectativa é a melhor possível. E para atender essa demanda, a cidade está preparada. Diferentes segmentos do comércio investiram mais de 20 milhões de reais em melhorias e ampliações. Foram construídos três pousadas. Nós temos novas piscinas nos nossos ecoparques. Nós temos novas atividades, como pêndulo, balanços. Foram investidos muito na questão de casais. Então, muitos empreendimentos só para casais. Investido muito na questão de pet friendly. Durante a pandemia, houve esse aumento das pessoas viajando com seus animais. Então, houve essa reestruturação em ecoparques, em hotéis também. Então, a parte de cicloturismo, muitos alugando bicicleta. E nós também, aqui do Poder Público, estamos montando rotas para esses adeptos a essa atividade. Então, a gente vai se reinventando. As boas notícias dão esperança de que estes botes não ficarão mais por tanto tempo guardados. É, agora a gente está com uma luz muito grande. Parece que está voltando tudo se estabilizar de novo. A vacinação veio para ajudar bastante. E está bem adiantado no estado, no país inteiro. Então, acho que essa temporada a gente vai conseguir voltar a respirar.